Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos e vamos falar um pouco sobre como operar o equipamento Educom. Bom, você tem aí na sua escola o kit de equipamento Educom, né? E a galera tá doidinha aí pra tocar aí o seu projeto de rádio na escola. Bom, vamos ali a útil ao agradável. Eu vou mostrar pra vocês como é que você pode operar de forma simples, objetiva, o equipamento e você, diretor de escola, coordenador, professor, vai colocar o equipamento pra funcionar na mão da galera e aí fazer com que o ambiente escolar fique super legal com música, informação e muita coisa bacana, certo? Então vamos apresentar a vocês o kit de equipamento Educom. Bom, o kit de equipamento Educom é formado por mesa de som, que é o cérebro do equipamento, CD player, é onde você toca lá suas músicas, é onde você grava o seu programa e coloca pra ser reproduzido no pátio. Tape deck. O tape deck, ele tem duas funções. Ele tem a função de gravar os programas e também tem a função de tocar os programas. Bom, além desse equipamento que é o kit básico, você tem uma régua onde nós colocamos as tomadas, né? E é onde a gente liga praticamente todo o sistema. Temos também o microfone, que sem microfone, como é que vai ter programa? O grande diferencial desse equipamento, que é o transmissor, que está aqui. Esse é um transmissor. E aqui em cima, no equipamento, nós temos a antena. O que entra dentro do equipamento aqui, ou seja, o que entra de som dentro do equipamento, através da mesa, joga-se para o transmissor e o transmissor joga para a antena. Da antena, o sinal vai pelo ar e chega até a caixa receptora, que é essa caixa aqui, né? Que tem uma antena que capta o sinal de rádio. O legal disso tudo, pessoal, é que você não precisa mais ligar um cabo do equipamento até a caixa. Isso vai pelo ar, em sistema FM. Tá certo? Então, esse é o kit de equipamentos do programa aí do Com nas Ondas do Rádio. Agora, vamos aprender como operar esse equipamento. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.